Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Eu mando com a sombra exemplar Do que os astrônomos iriam se tratar De um outro cometa Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Eu mando com a sombra exemplar Do que os astrônomos iriam se tratar De um outro cometa Do que os astrônomos iriam se tratar